Oi e aí rapaziada desse vídeo na área mais um vídeo aqui começando para cá bom esse não era o primeiro vídeo que eu queria trazer aqui para vocês mas eu queria fazer uma apresentação antes desse carro aqui antes de mostrar esse primeiro vídeo só que a manutenção que eu preciso fazer nele aqui é mais importante do que apresentação então depois quando tiver tudo certinho aqui eu vou fazer uma apresentação dele antes da gente mexer nas principais coisas que precisa ser feita nesse carrinho aqui então carro que eu tô falando é o 147 picape é Pois é ó o que que é picape ó a cor você já tá mexendo nesse carro aí por causa disso que tem várias coisas para resolver ele tem uma pegue de motor onde ele vem com ele vem com outro motor não sei se a CV é o que ele vem eu não faço a mínima ideia não entendo muito bem de fit alguma informação vou deixar aí mostrando no vídeo mas foi que a gente vai adaptar do motor Fire é muito feito nesses motores aqui eu cheguei até dar uma pesquisadinha tal e tem muito trabalho a ser feito aqui nesse cofre que a gente vai mostrando mais para frente principal que vamos fazer aqui hoje é mexer no escapamento que é mexer na sonda e isso a gente vai explicar aí para vocês aí porque que ele vai fazer isso mas se você curte esse vídeo deixe o seu like se inscreva no canal ative o Sininho ativar o Sininho é sempre importante toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal você recebe uma notificação então dá uma olhadinha aí e ver se o seu está ativado Pois bem o que que a gente vai mexer no escapamento desse carro aqui é bem simples ó a gente vai colocar uma sonda wideband nela aquela sonda mais cara aquela LSU 4.2 que ela dá a informação mais rapidamente para a gente que quer saber como tá a mistura ar combustível que inclusive o dono ele até ele quis já comprar até lá dentro vou mostrar a instalação dele depois comprou a wideband já também né o condicionador de sonda então aqui a gente tem a sonda propriamente dita e o condicionador lá dentro então nesse carro aqui ele já tem uma sonda mas é uma sonda que tá desligado não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês tem muita coisa na frente só que eu não consegui tirar com o radiador no lugar vou dar um zoom aqui ó ele já tem uma sonda lá propriamente dita e a gente precisa tirar ela para colocar essa outra só que o que que acontece aqui essa chave aqui que aqui a gente vai colocar e tirar a sonda pelo tamanho dela ela por ela não ser curvada não tem espaço algum para colocar ela por aqui não tem espaço mesmo para poder ver movimentar então o que que eu tô pensando aqui eu vou tirar aqui esse sabendo o índio do radiador para me facilitar que creio eu que vai abrir aqui bastante espaço aqui para poder mexer na sonda porque posteriormente a gente vai ligar esse carinha aqui ó no painel do carro provavelmente eu vou usar a minha primeiro porque a minha mais fácil de ligar na bateria e tal a dele ainda tem que fazer a ligação do chicote tal né tem que ver algumas coisinhas aqui tem que mudar caixa de relays e tal é muito prova que eu vou instalar dele ainda vou instalar logo a minha que é mais fácil já deixei já pronta para isso ela já é meio que plug and play lá consigo ligar rapidamente qualquer carro então eu vou tirar esse carinha aqui ó já tirei até o conector aqui já da ventoinha que tá para cá cá e o conector da ventoinha e todo chicote dele precisa de um cuidado maior aqui vai ser que nem o logos então a gente vai dar todo o cuidado ele já vi também tem algumas lâmpadas que não tô acendendo então a gente vai ver isso tudo bom desmontar isso aqui para ver se a gente consegue um espaço maior e já já a gente volta e pronto rapaziada agora espaço que tá aqui só tem que ter um pouco de tempo de paciência para não raspar aqui ó o radiador e zoe ele todinho zoadinho nem nada tá bem filézinho só tá é realmente não tá nem marcadinha tudo bonitinho agora sobre um espaço bem bacana e agora a gente tem um acesso bem legal aqui ó a sonda né agora eu só tenho que pegar a chave 22 aqui e se a gente consegue porque ela já tá meio fora então já é meio que caminho andado já que ela não tá tão é ó tá tranquilo vai ser até fácil de tirar porque tá tão difícil né então vou tirar aqui eu preciso das duas mãos aqui primeiramente até uma das mãos para botar aqui como proteção do radiador para essa chave para ele ocasionalmente não bater nele e é isso aí prontinho sonda retirada tava rolando um excesso de combustível aqui ó como é que tá preto isso aqui aí lá embaixo também ó tá sem tá tranquilo se dá para enxergar um pouquinho aí ó é isso aí então agora a outra sonda ela vai ali no mesmo lugar onde que ele tava essa aqui essa aqui é até uma sonda original Volkswagen que tava nela aqui só não entendi por que que ela tem esses remendos aqui ó não entendi muito bem não sei se trocaram essa ponta de repente essa ponta aqui essa sonda aqui era para outro carro que tinha um conector diferente aí adaptaram esse conector aqui também que é original Volkswagen também aí ó então essa aqui a gente não vai usar mais mais essa sondinha aqui que eu preciso adaptar é essa aqui que eu preciso saber a mistura ar-combustível como é que tá rolando para poder fazer os acertos na injeção isso aqui é primordial ter vou instalar agora essa criancinha ali agora só ver se eu consigo botar uma luz ali para poder iluminar aqui vamos ver e o legal também dessa sonda aqui ó é que ela já vem com a graxinha deixa eu ver aqui ó se vocês vão perceber ó tá vendo ela vem com uma graxinha aqui justamente para não oxidar com facilidade lá na hora de colocar aqui tá bem pouquinho né mas essa aqui já vai já dá para o gasto já para a gente poder colocar lá vou deixar ela aqui deixa eu botar proteção não dá mole né e vamos atarrachar essa criança lá aqui ó também como é que é o conector dela o conector é diferente é isso aí Prontinho rapaziada ó sonda instalada tá lá coisa linda beleza só teve um pequeno problema é que eu não sei se vocês vão enxergar daí ó eu vou dar um zoom ela não foi até o final e eu fiz uma força mas fiz uma força aí eu não sei se a talvez a rosca ela tá tão impregnada de ferrugem que não tá deixando ela encaixar porque falta ainda mais uns talvez ali para encaixar uns dois três milímetros tá não sei aí eu aproveitei já passei meio que o cabo aí eu achei uma orelhinha já aprendi ali para subir junto com esse com esse outro chicote aqui ó que depois eu vou fazer não vamos passar de por cima ver se a gente passa esse chicote aqui ó por baixo para deixar mais escondido fazer com as paradinhas aqui ó para ele ficar fixado aqui nessa região pouco mais escondido né ao invés de estar passando assim por cima né tudo bem que isso aqui não é o original dele tá ele passa aqui mesmo realmente pela lateral e vem aqui vamos fazer uma coisa mais escondida né e tem essa arrumação Zinha para fazer então já coloquei lá o fita basicamente tá aqui ó está aqui então vamos deixar ele aqui por enquanto ok depois eu consigo pegar o meu aparelho lá condicionador e ligar ali na sonda beleza uma outra coisa que eu tava olhando nessa sonda aqui também em venda em vista ou do problema que ela não tá chegando até o final porque essa também não estava chegando deu para perceber aqui que não vazava nada do escapamento ele ficava preso aqui então pode ser que a rosca dali daquela porca seja cônica né fazendo assim ela já fazendo a vedação nem não precisando botar ela até o talo ficava tudo preso aqui nessa ponta se não se tivesse vazando esse preto que tá aqui ó vocês estão vendo aqui de foligem ele estaria para o lado de cá também tipo jogando para cá né aqui ó principalmente aqui nessa ruela aqui de encosto lá principalmente mas deu para ver que não tá só tá aqui ó na sonda mas basicamente isso aí tá instalado agora eu vou colocar aqui a ventoinha novamente no lugar montar aqui de volta colocar o encanamento aqui botar a tampa aqui e basicamente tá montado só para cá aqui ó ó a a a o a a a a a a a a a Prontinho rapaziada tá aí ó ventoinha do radiador já instalada no lugar tudo bonitinho com as quatro os quatro parafusinhos dois desse lado aqui e mais dois desse lado aqui ó abraçadeiras apertadas a gente ainda vai ir mais para frente a gente vai abordar muito mais coisas aí questão até vazamentos de água né tal mas basicamente a primeira coisa que eu tô precisando no momento era sonda então já coloquei que eu preciso acertar o carro e sem sonda para acertar o carro fica meio difícil né eu principalmente não gosto de pegar mas se mesmo se o dono não tivesse eu tenho uma sonda para poder colocar no carro acertar o carro e depois tirava a sonda e ele andava sem sonda Beleza então é isso aí pessoal rapaziada espere até os próximos capítulos aqui tem muita mas muita coisa para gente fazer nesse Fiat 147 aqui seja não tem noção tem bastante coisa para fazer bastante coisa vocês vão curtir essa saga e também como eu também vou curtir vou aprender muito também então se você curtiu o vídeo deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho é isso aí rapaziada até o próximo vídeo vídeo tamo junto Valeu aquele abraço E aí